Ela veio baixa, eu já tô correndo Pego meu docinho, eu já tô comendo Quer me desafiar, abaixo dos setenta Eu jogo comigo porque não tô entendendo Ideuíco é baile diabético Come uns cabos, é baile diabético Espera um tadinho, é baile diabético Fura o dedinho, mede lá no aparelhinho Ideuíco é baile diabético Come uns cabos, é baile diabético Espera um tadinho, é baile diabético Fura o dedinho, mede lá no aparelhinho Ela veio baixa, eu já tô correndo Pego meu docinho, eu já tô comendo Quer me desafiar, abaixo dos setenta É um jogo comigo, porque não tô entendendo Vai, me deu hipa, baile diabético Come uns carbo, é baile diabético Espera um cadinho, é baile diabético Fura o dedinho e mede lá no aparelhinho Fura o dedinho e mede lá no aparelho